É a base para o jogo de terça-feira, até porque é a equipe que está mais entrosada, mais encaixada, já tem uma mecânica mais preparada para o jogo, muitos jogadores remanescentes, apesar de que no segundo time também nós temos alguns remanescentes que já tem uma boa assimilação, já entendem muito bem o mecanismo do time, o modelo de jogo que foi adotado desde o ano passado, quando a gente chegou aqui, mas a gente deve manter essa base, é bom a gente pontuar que existem alguns problemas de regularização que sempre acontecem nesse primeiro momento, tem questões de transferências internacionais, tem questões de transferências às vezes nacionais que dependem de uma assinatura, de uma autorização de federação que às vezes dá uma travada e isso dificulta um pouquinho, já é mais um entrave no trabalho do treinador, mas a gente não se debruça nesse tipo de problema, mas todas as decisões em relação à formação da equipe foram muito bem estudadas, a gente tem treinado bastante e eu acho que os senhores devem ter observado os dois tempos do jogo treino e a dúvida que se tem hoje é em relação à lateral direita. O resto basicamente, se correr tudo dentro da normalidade nesses dois dias de treino, a gente deve manter essa formação que começou o jogo treino. Com relação ao teu adversário Salgueiro, tem um mês pré-temporada, começou bem antes, isso dá uma certa vantagem ao Salgueiro? O time que começa a treinar antes tem uma vantagem física, isso é notório, porque o time está mais bem treinado, teve mais sessões de treinamento, vamos diríamos assim, eles já fizeram, se eu não me engano, três jogos treino, nós acompanhamos dois, inclusive um ontem, contra a Juazeirense, fizeram um contra o Afogados e fizeram um outro contra um combinado local. Então, a gente fez hoje o nosso primeiro jogo treino. Então, por aí você tem uma percepção de que deve se fazer alguma diferença você começar a treinar um pouco mais cedo. Eu acho que o agravante hoje em relação ao Salgueiro é que nos últimos anos, eu trabalhei lá em 2013, talvez tenha sido o ano onde eles mais mexeram na formação. Eles perderam muitos jogadores importantes, que eles tinham uma base lá, que eles mantinham em todos os anos. Esse ano eles tiveram que mexer mais e talvez eles sintam um pouquinho mais em relação a essa situação. Mas a expectativa é sempre de um jogo muito difícil. Eu bem conheço lá, trabalhei um ano, atmosfera de jogo, a torcida joga muito próximo, o time está muito acostumado a jogar no campo, eles treinam lá, fazem tudo dentro do mesmo campo. Existe uma questão de logística também, que é um pouquinho complicado, você tem que fazer um aéreo e depois um terrestre. Então, tudo isso faz com que se torne um jogo difícil, mas nós estamos otimizando e utilizando muito bem essas duas semanas que tivemos para preparar a equipe da melhor forma e motivá-los para que a gente comece com o pé direito essa competição que é muito importante para nós. Como é que você vai tentar fazer com que a tua equipe tire todas essas vantagens que você colocou aí? Quer dizer, vantagens entre as coisas que a equipe do Salgueiro tem. É através da qualidade, através do, diríamos assim, um certo entrosamento que nós já temos, né, dessa base de remanescentes. E o Ceará contratou bons jogadores, jogadores qualificados, jogadores de bom nível técnico e com certeza esses jogadores vão dar uma resposta satisfatória e já vão começar performando. Isso é muito importante para nós, até porque a competição exige isso. Mas a gente trabalha no dia a dia para que os jogadores tenham essa assimilação, esse entendimento das dificuldades, mas que procurem transformar todas essas dificuldades em motivação. porque a gente tem competições importantes e a gente vai procurar dar oportunidades dentro da medida do possível para que todos possam ser utilizados e a gente possa, a cada jogo, entrar muito fortalecido. Muito bem a movimentação ali do Andrigo ali na frente, um bom jogador. É, o Andrigo é um jogador muito qualificado, foi formado na base do Inter, que é uma equipe formadora, né, que tem um trabalho muito interessante nas suas bases. O ano passado fez um campeonato brasileiro muito bom, com um custo-benefício muito interessante, participando de uma boa parte dos jogos do Atlético-Guaniense, fez gols, deu muitas assistências. Então é um jogador muito interessante. A gente trabalhou uma boa parte aí da preparação com o Douglas Coutinho, fazendo um pouquinho mais o lado esquerdo, mas o Douglas está com um problema administrativo de regularização. Então a gente não sabe se vai poder contar ainda com o Douglas. Aí a gente já treinou um pouquinho o Andrigo até para que a gente pudesse também fazer uma observação e entrosar um pouquinho ele ali com o Elton, com o Ricardinho e com o próprio Felipe Azevedo, que está trabalhando um pouco mais ali pelo lado direito. Chamos, você perdeu uma peça que foi o Rafael Pereira, da sua base, né? O que é que você perde aí com a saída dele? É um atleta importante, muito bem entrosado com o Luiz Otávio, inclusive desde o campeonato estadual do ano passado, né, que eles começaram a jogar juntos. E o Rafael realmente está sentindo um probleminha no joelho aí, está atrapalhando muito. A gente resolveu dar uma segurada aí, fez uma reunião com o departamento médico e o Rafa vai ficar recuperando, fortalecendo para que ele possa voltar na melhor condição. Mas nós temos o Valdo, que é um jogador também, que tem um histórico muito positivo, principalmente a partir da minha gestão, assim, todos os jogos que o Valdo fez comigo, jogou muito bem. Tem um poderio de bola aérea ofensiva também, muito interessante, está sempre fazendo uns golzinhos ali de bola parada. E com certeza vai suprir a ausência do Rafael Pereira com qualidade, até porque ele está muito bem entrosado também, tanto para jogar com o Rafael, como para jogar com o Luiz Otávio, né? Então eu estou muito tranquilo, ele tem treinado muito bem, está com muita força, está com muita vontade e vai aproveitar a oportunidade também para mostrar o seu potencial. Voltando muito bem. Olhando para o que foi o teu time em 2017, com aquilo que você recebeu aí de contratações, a gente poderia traçar um perfil parecido na maneira de jogar? Eu diria que a gente busca, eu falo até isso para os jogadores, a gente busca uma mecânica de jogo. Quando a gente estabeleceu uma mecânica que encaixou nos últimos jogos muito bem, com o Ricardinho mais centralizado, levou o Lima um pouco mais para o corredor do lado esquerdo, mas deu uma liberdade para ele vir jogar entre linhas ali por dentro, e jogando com a perna contrária. E começou a utilizar o Leandro Carvalho pisando na linha pelo lado direito, o time teve um encaixe e uma performance muito boa jogando dessa forma. Mas isso não foi, por exemplo, uma ideia que eu já tinha construído e que eu peguei os jogadores e através da ideia construída e coloquei para fazer. Os jogadores que me deram essa resposta de característica. Então, esses jogadores que estão chegando, hoje, por exemplo, foi um dia interessante para a gente observar a movimentação do Andrigo e do Felipe Azevedo, a movimentação do Douglas Coutinho por dentro, Luíde, corredor, balançando, entrando, saindo, Roberto aberto, Roberto por dentro, Pio trabalhando como volante, vindo, infiltrando, trabalhando na função de Ricardinho, que a gente pode precisar de chute, de entrada de área. Pio, esse ano, a gente mantendo um pouquinho mais por dentro, ano passado trabalhou mais como lateral. Então, são todas situações que a gente está criando no dia a dia aqui para que a gente possa buscar essa melhor mecânica. Agora, para resumir a resposta, a mecânica que quem vai me dar são os jogadores e cabe a nós ter a leitura para escolher a melhor mecânica possível para que o time possa ter os resultados. Voltando a falar de perdas, você perdeu o Romário. O time, o Alenco, aliás, foi uma coisa meio traumática. Porque lesão de joelho, o cara passa seis meses, sempre é uma coisa meio traumática. Como é que você viu isso? E se você precisa de mais um centroavante ou se o Douglas Coutinho pode fazer aquela função? Bom, eu vi com tristeza. Porque o que nos deixa mais triste em relação ao Romário é o histórico do atleta. O atleta veio sob uma expectativa de retomada de carreira no seu estado. com um início muito forte, mostrando um compromisso aqui no dia a dia com o clube e com o treinamento que todos nós aqui estávamos muito motivados a continuar dando oportunidades ao Romário pelo que ele vinha mostrando nos trabalhos. É um jogador que é inegável o potencial. Eu acho que ninguém aqui vai discutir o potencial do Romário. Mas que precisava melhorar o seu extracampo, melhorar o seu comportamento, ser um jogador de produtividade no dia a dia maior para que ele pudesse transferir não só na questão técnica, tática, mas na física também, que era o maior problema dele e sempre foi. Então, a gente veio com tristeza. Conversamos, inclusive, com os jogadores no dia seguinte, após a lesão, que infelizmente faz parte da vida do atleta. Um aspecto muito positivo nosso é que a gente conseguiu passar praticamente por essas duas semanas. A gente não fechou ainda as duas semanas, mas temos dois treinamentos amanhã e no domingo e depois o treinamento de pré-jogo já lá em Salgueiro. Mas a gente não teve sequer nenhum atleta com lesão muscular. As cargas de treinamento, todo o planejamento que foi feito tem sido seguido e os jogadores têm conseguido assimilar bem e o objetivo tem sido conquistado. Todos os problemas que nós tivemos até agora do Romário e do Rafael foram problemas articulares, joelho. O Rafael já é um problema antigo, não é um problema novo. E no caso do Romário, sozinho ele acabou se lesionando. Mas nós já conversamos, inclusive, com o atleta. Demos a força aqui para ele no dia que aconteceu. O clube vai dar todo o amparo que ele precisa para que ele possa fazer a sua recuperação. Um atleta novo e com certeza vai ter a oportunidade de seguir a sua carreira, quem sabe aqui no próprio Ceará. E a questão do centroavante? Precisa mais um? A gente está analisando. Eu tenho o Coutinho, que faz por dentro. Hoje a LTE trabalhou um pouquinho por dentro ali junto com o Arthur e se movimentou muito bem. O Azevedo também faz. Já fez ali o 9. É uma opção também que a gente pode utilizar. E a gente está buscando, conversando, recebendo algumas indicações e vendo um com um perfil próximo ao do Romário. Qual era o perfil do Romário? Era um 9 de aposta. A gente tem dois, né? O Arthur, que hoje é uma realidade, já não é mais uma aposta. E temos o Elton. A gente precisava de um terceiro. Então, a gente pode ir no mercado buscar? Pode. Eu costumo dizer o seguinte, um clube como o Ceará, na condição que a gente está, com a quantidade de competições que a gente vai ter. A gente não pode ficar deitado, esperando as coisas acontecerem. A gente tem que estar atento ao mercado. E se aparece uma oportunidade boa no mercado, a gente tem que ir e buscar essa oportunidade. Então, se aparecer um 9, dentro da condição orçamentária que a gente tem, com essa característica que a gente entende que a gente precisa para trazer, esse terceiro 9, diríamos assim, que ele pode se tornar o primeiro. Esse é o grande lance do futebol, né? Às vezes o cara vem como um terceiro, mas ele pode se tornar o primeiro. Então, ele tem que ter qualidade para jogar. Você não pode trazer com o entendimento de que esse jogador não vai ser utilizado. Não, ele vai ser utilizado. Então, por isso que a gente tem que analisar com calma. Mas pode, sim, acontecer da gente contratar mais um camisa 9. Tiago Moussica, diante desse calendário cheio de 2018 para o Ceará, né? Para começar, já são três jogos em cinco dias. Você espera utilizar um time misto, assim, em alguma competição? Não, eu não utilizo essa palavra misto. A gente vai alternar alguns atletas com a leitura que a gente vai ter de cada jogo. Essa semana vai ser uma semana extremamente perigosa para nós, no aspecto principalmente de fadiga e de lesão, porque a gente tem três jogos com duas viagens para Salgueiro e a outra para Iguatú. Então, a gente tem que ter muito cuidado no planejamento, na programação que a gente vai fazer, mas é possível que a gente crie uma alternância de jogadores nessa primeira semana e na sequência também, já que o calendário, nesse primeiro momento, é muito jogo num espaço muito curto de tempo e é humanamente impossível você manter 11 jogadores performando nesse tipo de calendário. Então, a gente vai ter que ter a sensibilidade por isso que a gente está montando um elenco qualificado onde a gente confia em todos os jogadores e a gente vai dar oportunidade para todo mundo. E qual a tua avaliação desse elenco já para começar a temporada, para esse primeiro semestre de jogadores que já estão? Para iniciar, é um elenco qualificado e a gente tem condição de qualificar mais ainda e quantificar também, até porque o número de jogos são muito grandes. você até colocou aí esse início aí, primeira semana, mas depois também vai continuar a mesma coisa, porque, infelizmente, nosso calendário aqui é extremamente desumano, principalmente para os atletas, para o treinador nem se fala, mas a gente não consegue, na verdade, melhorar. melhora um pouquinho, aí agora já volta de novo, você não tem tempo para preparar, é duas semanas só, então é muito complicado e a gente nem se desgasta mais em falar sobre essa situação. Mas eu acho que o elenco é qualificado e que a gente vai conseguir fazer bons jogos e performar com a alternância desse elenco. E tem mais algum jogador além do Douglas Coutinho que talvez não jogue por conta de questões de papelada, essas coisas? Tem, mas pode acontecer até segunda-feira. O Douglas Coutinho está um pouquinho complicado lá pela questão da Federação Paranaense lá, que travou ali uma situação de documentação e tal, e aí complicou um pouquinho. Mas tem alguns outros jogadores que podem ser regularizados até segunda-feira e aí vão estar aptos para o jogo, apesar de que a gente vai viajar na segunda de manhã, então tem esse entrave também. Mas quase que 90%, diria até mais, é um trabalho muito bom do Cristiano com o nosso administrativo, o segurado, está colocando praticamente mais de 90% do elenco em condição de jogar.